Salve progressistas, eu sou o Clayson. O depoimento de hoje do diretor-geral da Pfizer, o Carlos Murilo, ele deixa bem claro a confirmação daquilo que a gente já vem falando há muito tempo, Bolsonaro é um genocida. Ele não agiu só de forma irresponsável quando ele simplesmente não se importou para a compra de vacinas. Ele agiu propositalmente como um sujeito que, de forma intencional, quis matar pessoas. Ou não se, para dizer pouco, não se importou com a morte de milhares de pessoas. Para dizer pouco. É um pensamento, como a gente sempre fala aqui, é um pensamento sociopata. E isso ficou confirmado. Hoje nós tivemos essa declaração do diretor-geral da Pfizer que deixa bem claro que em agosto eles estavam propondo a venda de vacinas da Pfizer para o Brasil e essa resposta só chegou até a eles em novembro. Só em novembro. Sendo que depois disso, bem depois disso, é que foi confirmado a compra. E nesse período todo eles alegavam, ah, mas são exigências que não fazem sentido, esse contrato tem cláusulas leoninas. Sendo que é um contrato internacional, é o mesmo contrato que os Estados Unidos fechou, que países da Europa fecharam. Não faz o menor sentido o Brasil falar, não, nós somos melhores do que o mundo inteiro, do que todo o planeta Terra. E para nós temos que ter uma cláusula especial. Aliás, o Bolsonaro é desmentido até quando ele disse, olha, as empresas, nós somos um mercado com milhões de pessoas, as empresas deveriam nos procurar. Vocês não acham que as empresas deveriam nos procurar para que nós possamos, porque nós somos um cliente, não sei o quê? Até nisso, que é uma declaração que a gente deu até risada, né, em função do fato de todos quererem vacina. Até nisso ele mentiu, porque de fato as empresas, no caso especificamente da Pfizer, nos procuraram. Agora, tem um ponto desse depoimento do Carlos Murilo que eu considero fundamental, porque desmente um depoimento e confirma outro depoimento. Esse ponto, eu quero falar a respeito dele, porque é importante que você reflita, mas é importante também que você dê o like aqui no vídeo, se você considera as informações que nós passamos aqui relevantes, que se os brasileiros realmente precisam ouvir aquilo que a gente fala, se você considera que para você o que a gente entrega é importante, por favor, dê o like, dê esse like aqui no vídeo, porque com isso o nosso vídeo vai chegar ao maior número de brasileiros. Nós estamos com essa meta, nós precisamos chegar em 2020 com canais progressistas que tenham voz. Nós não podemos nos deixar enganar novamente em 2020, nós não podemos ter mais uma eleição em que todo mundo é pego de surpresa com uma série de narrativas mentirosas com fake news e, em cima disso, a gente elege um genocida. Nós temos um risco aqui no país que é a reeleição de um energúmino, de um assassino. Então, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, peço, por favor, se inscreva e ative o sininho. Qual é o ponto dessa declaração hoje, nesse depoimento do Carlos Murilo, o diretor-geral da Pfizer, que eu considero importantíssimo para nós termos uma explicação sobre o ponto grave que aconteceu hoje. O Carlos foi indagado sobre uma reunião que a Pfizer teve com o governo. Quem participou dessas reuniões? Ele, no primeiro momento, falou, eu não sei realmente o que aconteceu, eu não sei quem participou, porque, na verdade, eu não estava presente nessa reunião. Então, eu não posso dizer, por exemplo, se o Carlos Bolsonaro estava lá, se tinham outras pessoas. E aí, um dos membros da CPI falou, bom, então nós vamos ter que chamar os diretores da Pfizer que estiveram nessa reunião para depor aqui na CPI também. E logo depois, então, ele recebe uma mensagem em texto e ele lê essa mensagem na CPI esclarecendo quem estava presente e como que foi a presença dessas pessoas. Eu vou ler agora para você, na íntegra, o texto enviado pela diretora jurídica da Pfizer que esteve presente na reunião junto com o Fábio Van Garten e ela mandou oficialmente esse texto que ele leu lá na CPI, o gerente-geral da Pfizer, que depois hoje na CPI. Preste atenção nesse texto. Abre aspas. Após aproximadamente uma hora de reunião, Fábio Van Garten recebeu uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entram na sala da reunião Felipe Garcia Martins e Carlos Bolsonaro. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. O Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. O Felipe Garcia Martins permaneceu na reunião. São palavras do gerente-geral da Pfizer emitidas por intermédio de uma mensagem que foi enviada a ele pela diretora jurídica da Pfizer que estava na reunião. O que diz esse texto para que a gente possa entender de forma definitiva essa mentira e essa confirmação de um depoimento? Primeiro, a confirmação. O ex-ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, ele declarou lá dentro da CPI, em seu depoimento, de que havia um assessoramento paralelo do governo Bolsonaro. Ele declarou isso, isso ficou muito claro. E agora, nesse depoimento feito pelo gerente-geral da Pfizer, fica claro de que sim, Henrique Mandetta estava falando a verdade. Há um assessoramento paralelo de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o caso de compra de vacinas, que diz respeito diretamente ao Ministério da Saúde, quando muito ao presidente Bolsonaro. Havia um assessoramento paralelo no governo. Há um assessoramento. Porque o Mandetta diz que esse assessoramento ainda existe. E isto é verdade. Um assessoramento paralelo. Então, houve uma confirmação daquilo que muitos, anteriormente, defensores do Bolsonaro, disseram ser mentira. Muitos disseram, inclusive o próprio Flávio Bolsonaro, disse que era uma mentira. E hoje isso foi confirmado pelo gerente-geral da Pfizer, por intermédio desta mensagem feita pela diretora jurídica da Pfizer, que esteve presente na reunião. Então, esse ponto está esclarecido de forma definitiva. O Mandetta está certo. Existe um assessoramento paralelo do governo Bolsonaro. O segundo ponto é uma forma de mostrar claramente que o sujeito chamado Fábio Van Gardner mentiu. A gente já disse isso no vídeo de ontem. Nós já falamos aqui sobre as mentiras do Fábio. Se você não viu esse vídeo, eu coloquei dois vídeos. Vou colocar um deles aqui na descrição para você. Fábio mentiu muito no seu depoimento na CPI. E, mais uma vez, foi demonstrado que ele estava mentindo. Porque, quando foi indagado ao Fábio Van Gardner qual era a relação dele com o Carlos Bolsonaro, ele diz, olha, eu nunca fui próximo dele, eu nunca tive intimidade com ele, eu nunca tive relação nenhuma com ele. Ele diz, olha, a minha origem é São Paulo. Então, ele fala, eu sou de São Paulo, do qual o deputado Eduardo Bolsonaro me conhecia. Eu nunca tive contato com o filho do presidente do Rio de Janeiro, que é o Carlos Bolsonaro. Ele afirmou isso, afirmou que nunca teve contato. Ele disse, olha, o Carlos Bolsonaro nunca teve nenhuma função no Palácio do Planalto. Mentiu descaradamente. Porque, na declaração feita pelo gerente-geral da Pfizer, fica claro, olha, o Fábio Van Gardner recebe uma ligação, ele sai da sala, depois entram, minutos depois, o Carlos Bolsonaro e o Felipe Garcia Martins. E aí, quando eles entram, o Fábio, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, aconteceu isso, aquilo, começa a explicar para ele o que aconteceu, para os dois, o que aconteceu na reunião. O Carlos se inteira do assunto, fala, não, beleza, toca o barco aí e tal, fica o Felipe Martins. Então, a grande verdade dessa história toda é que, primeiro, o Carlos Bolsonaro, e se você não conhece o Felipe Martins, eu gravei um vídeo aqui sobre ele, veja esse vídeo aqui do Card, se você não conhece, ele é o supremacista branco, que fez aquele sinal, right power, atrás do presidente do Senado, em uma reunião oficial. E até hoje, nada aconteceu com ele, em um país sério, esse sujeito estava preso já, já estava preso, por insinuar, em uma reunião oficial, ao lado do presidente do Senado, um gesto que é um chamado dog whistle, a gente fala dog whistle, apito de cachorro, mas, na verdade, são gestos que mostram para as pessoas que conhecem aqueles gestos, que aquilo é uma identidade que ele tem com determinados grupos. No caso do Felipe Martins, supremacista branco, um sujeito que coloca lá no seu Twitter uma frase feita por um terrorista que matou pessoas, um supremacista branco da Nova Zelândia, e ele coloca trecho desse texto dele como referência lá no seu Twitter, um supremacista branco no governo Bolsonaro, amigo próximo, muito próximo do Carlos Bolsonaro, e assessor especial do Jair Messias Bolsonaro, assessor especial do presidente. Agora, a minha questão, e que eu quero colocar aqui para você, é muito simples. Se esses caras são os fanfarrões, e querem ter o país na mão, e olha só, o país, o Brasil, está na mão de um carluxo, na mão de um carluxo, na mão de um supremacista branco. Se o país está na mão desses caras, eles são os fanfarrões, então agora que eles respondam por isso, eles têm que responder por isso sim. Eles têm que ser convocados lá na CPI, na minha opinião, convocados como investigados, nem como testemunha, porque estiveram à frente de negociações importantíssimas para os 210 milhões de brasileiros, sem ter nenhuma ligação. Carlos Bolsonaro é um vereador do Rio de Janeiro. Ambos, inclusive, estão arrolados dentro de inquéritos, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, cujo Carlos Bolsonaro é o responsável pelo gabinete do ódio. Temos lá inquérito dos atos antidemocráticos, tudo agora parado, a CPI das fake news parada, mas a verdade é que são canalhas criminosos que precisam responder por isso e precisam estar nessa CPI da Covid para dizer por que estavam lá, qual era o motivo de participarem de uma reunião de interesse dos 210 milhões de brasileiros cuja responsabilidade não tem nada a ver com o vereador do Rio de Janeiro. Por que estava lá? Qual é o motivo? Por que fazem esse assessoramento paralelo, como diz o Mandetta, que, segundo o próprio Mandetta, só atrapalha? Coloca o seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Não se esqueça de dar o seu like aqui no nosso vídeo. Por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho. Se você é inscrito, vou pedir dar uma olhadinha rápida e sobe um pouquinho, vê se você continua inscrito aí, porque o YouTube está desinscrevendo as pessoas. Então, veja se você continua inscrito. Por favor, faça isso. Você também pode ser membro aqui do canal, ou vai participar conosco lá no grupo do WhatsApp dos membros do canal. Grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho